Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Pacaembu Construtora. PIF Tour 2018, mais uma vez, leva a assinatura da UMEI de Eventos, que já se consolidou no setor de eventos e entretenimento de nossa cidade e região. Em sua segunda edição, o BIF Tour reuniu mais de 1.200 pessoas que desfrutaram de um espaço maravilhoso em contato direto com a natureza, além de reunir lazer, boa música e carne de primeira qualidade da marca Frigol. PIF Tour 2018, um evento que enaltece a sociedade de Itapetininga. Agora, ao meu lado, o promotor de justiça, Carlos Henrique Camargo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, tudo beleza. Esses momentos também fazem parte da nossa vida, porque tira o estresse do dia a dia, porque o ambiente do fórum é muito pesado, muito carregado e esses momentos nos reenergizam, né? Sim, o nosso dia a dia é muito pesado, é muito chato, só lida com o problema das pessoas, com traves das pessoas. Isso aqui é um momento de relaxamento. E tá muito bonito com o meu amigo Eris aí, da Franciose, organizando também isso aqui. Tá com a nossa aqui, ó, na canequinha. Franciose, muito bonito. Tudo muito organizado, comida muito boa e tudo perfeito. E olha, sem contar que a gente reúne a família para passar esse momento mais que especial. A família, amigos, que a gente não vê há muito tempo, porque eu trabalho em São Paulo, né? Então é muito bacana ver os amigos, rever em um lugar bacana como esse. Porque nesse mundo moderno a gente só troca mensagem por WhatsApp, pelas redes sociais e o encontro também fortalece essas relações, né, doutor? Verdade, porque esse mundo virtual é um mundo meio chato, né? Que você acha que tá encontrando as pessoas, mas não está. E num momento desse você realmente encontra as pessoas, revê as pessoas, amigos. Muito legal. Muito legal. E muito obrigada por estar presente aqui no nosso programa, Programa Mulher. É uma satisfação imensa. Satisfação em mim é que dê tudo certo com o programa de vocês, que vá avante. E manda um abraço para sua filha também, que é muito linda. Minha filha, Juliana. A Juliana Camargo. A Juliana Camargo. A Juliana Camargo. A Juliana Camargo. A Juliana Camargo, minha segunda neta, a Lara. Olha, parabéns. É. Juliana Camargo, um beijo linda. Você cada dia mais linda, maravilhosa e com trabalho também atuante e efetivo. Frente à nossa cidade, levando o nome da nossa querida Itapetininga por todos os lugares. Beleza. Obrigado. Um abraço para vocês. Beijo para todo mundo e para a Juta. Música Ao meu lado agora é a empresária Viviane George, que é lá do Colonial Flat. E esses eventos só agregam, porque movimenta a cidade, os hotéis ficam lotados e para você é maravilhoso, né Vivi? É ótimo. O ano passado já foi um sucesso aqui para nós, né? E esse ano também está melhor ainda. Todos os churrasqueiros ficam com a gente lá e movimenta a cidade e a gente vem curtir, né? Claro. Nossa, que bacana. Os churrasqueiros ficam hospedados com você, hein? Ficam. É bom que lá no flat a gente tem um espaço grande. Então as churrasqueiras todas são enormes, né? Vocês viram aqui. Então lá tem espaço para eles, né? E eles acabam se hospedando lá e curtindo também a noite daí, né? Nem vale. Para nós é uma delícia, movimenta bastante. Olha só, para quem não sabe, a Viviane George é minha grande parceira na Confraria da Mulher Empresária, porque na próxima sexta-feira, dia 17, nós estaremos lá de novo em mais uma edição da Confraria. Muito obrigada, viu Vivi? Vina, eu que agradeço. Estamos apresentando o Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. A Pacaembo Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado com casas térreas não diminadas de dois quartos e terrenos de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse Pacaembo.com Escolha Certo. Escolha Pacaembo. Música 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 Voltamos a apresentar o Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Descontração e muita alegria foram latentes entre os convidados que aproveitaram o evento para relaxar, descontrair, saborear carnes de excelente qualidade e degustar uma brama, é claro. Afinal, bons momentos pede sempre uma gelada. Mulheres lindas marcaram presença no Bif Tour 2018. Para envolver o ambiente, a música embalou e encantou os participantes. Mulheres lindas marcaram presença no Bif Tour 2018. O Bif Tour 2018, no oferecimento da Franciose Móveis, que está aqui participando desse evento que reuniu Itapetininga e toda a região, né Paulo? Com certeza. O evento maravilhoso, os donos do evento estão de parabéns, o Celso, o Fernando. Está lindo de morrer e a Franciose está aqui com seus produtos exclusivos, patrocinando e agregando valor no evento. E são esses produtos que estão fazendo a diferença frente à Franciose? Graças a Deus. Hoje contamos com vários parceiros sólidos, construtoras de peso, que estão à frente de empreendimentos, que vêm agregando e ajudando Itapetininga a crescer. Paulo, você e toda a equipe da Franciose são os empreendedores visionários da nossa cidade. Hoje vocês lançam esse novo logotipo da marca de vocês aqui? É, esse boné é alusivo ao F da Franciose, que a gente está usando principalmente nas redes sociais. Então, hoje em dia tem que dar essa atenção, né, para as redes sociais. Então, esse boné é do F da Franciose. Eu estou apaixonada pelo boné, porque como é um programa mulher e um bonézinho cor-de-rosa, eu fiquei encantada, apaixonada. Vocês acertaram. Agradam tanto mulheres como homens, porque tem o azul. E você é a primeira ganhadora do boné rosa da Franciose. Olha só que delícia, gente, porque fazer parte dessa marca e desse evento maravilhoso aqui em Itapetininga só soma ao nosso trabalho. Com certeza. Está de parabéns pelo seu programa. E olha, eu quero deixar registrado aqui a Erika Franciose, que está conosco, que é a esposa do Paolo. Erika, olha, merece um registro aqui, porque fazer parte também dessa empresa é um orgulho, né, Erika? É, é um prazer estar nesse evento e representando a Franciose também, que é uma empresa muito boa para a cidade. É isso aí, a Erika Franciose, esposa do grande empresário Paolo Franciose, somando aqui no Bif Tour 2018. Parabéns e sucesso para a Franciose. Parabéns para nós, sucesso para o evento. Vocês estão de parabéns. Bif Tour 2018, olha só, gente bonita e autoridade da nossa cidade. Eu estou falando agora da nossa prefeita Simone Marques, o juiz, acabei de entrevistar o juiz Aparecido. Ele falou assim, olha, nunca se teve em Tapetininga uma prefeita mulher, porque nós falávamos agora há pouco de ter juiz a mulher, né? Ele falou que ainda é pouco. E você mudou esse cenário, porque eu lembro que você falava, prefeita, que as mulheres têm que falar sobre política sim. E você mostrou que a mulher é capaz. Então, fala um pouquinho do seu trabalho aqui, diretamente do Bif Tour 2018. Eu agradeço esse reconhecimento, é tão importante realmente. É uma responsabilidade muito grande representar muitas mulheres. A gente fica muito feliz. E eu sempre disse isso, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Seja na política, no direito, na administração. Eu acho que é importante a gente começar a mostrar que a capacidade do seu trabalho, os seus desejos, os seus ideais, independente de você ser homem ou mulher. Nós somos de uma sociedade que tem pessoas com desejo de fazer a diferença. E é isso que a gente quer fazer. E você fez a diferença. Como jornalista, você mostrou tanto que a mulher pode fazer um trabalho efetivo, com ética e profissionalismo. E não está deixando de fazer também como prefeita. As duas funções que não são fáceis, mas é possível. A gente fica feliz pelo reconhecimento e com certeza, sim. Nada é fácil, né, já? Nada é fácil. Mas a gente tem que falar o seguinte, existem duas maneiras que a gente pode tomar o rumo da nossa vida. Ou com a lamentação, com o murmúrio, reclamando, ou agarrar com amor, com dedicação e trabalho. A gente não tem medo do trabalho, sempre trabalhamos bastante. E eu faço com muito amor o cuidado com o Tapete Língua. A gente está disposto, acorda cedo, corre atrás. O interesse é em fazer o melhor para a nossa população. Porque muitas pessoas depositaram votos de confiança. E agora é minha obrigação devolver isso para as pessoas com o serviço. Prefeita, em todo segmento as pessoas sofrem também críticas. E eu acho que com você também não é diferente. Como que você faz para lidar com as críticas, não só da oposição, mas como da população? Porque às vezes a população critica, porque realmente não tem conhecimento do que está sendo feito. Não é isso? Exatamente. Eu acho que quando você tem os meios de comunicação, uma oportunidade para explicar o que está acontecendo. Para mostrar como que é uma gestão, a maior transparência possível. É isso que a gente tenta fazer. Eu entendo perfeitamente quando as pessoas criticam a política. Porque eu era uma crítica da política. As pessoas estão assim, cansaram de ver muita coisa, muito discurso e pouco se fazer. Então eu acabo respeitando, eu entendo. Eu acho que o trabalho, o dia a dia, o respeito que eu tenho que ter pela população vai mostrar a diferença. Afeta o emocional ou não? Você sabe que eu aprendi a lidar. Então eu vou comentar uma coisa com você agora. Que muita gente me pergunta, né? Olha, às vezes é pesado, porque a política é pesada. A gente tem uma oposição pesada. Como é que você faz? Você toma remédio, prefeita? Não, eu tenho duas coisas que eu faço. Eu tenho uma dica para as mulheres e para os homens também. Primeiro que eu comungo com a missa. Se não tiver Deus, não acontece. Nada acontece. Então assim, eu me fortaleço, eu recupero as minhas energias e eu peço perdão pelos outros. Eu me coloco como ser humano, na fragilidade do outro. É muita oração. É muito terço. E a outra, que recentemente eu voltei a praticar, que eu fazia há um tempo atrás, que é o boxe. Então no boxe você descarrega a energia e fica tudo certo. E claro, porque assim, dessa maneira, você preserva a sua saúde mental também, né? Porque os bombardeios vêm. Mas quando a gente tem um equilíbrio emocional e vai descarregando através de um esporte, a gente preserva a gente mesmo e a saúde mental. Com certeza. A prática de esporte é importante. Você sabe que até eu já fui criticada e até eu achei muito boa essa crítica. Porque a prefeita dá muita importância ao esporte. Não que eu mais gosto, então. O esporte é prevenção à saúde, o esporte é alegria, você trabalha em coletividade, respeito ao próximo. Enfim, a gente tem que entender como cada um vai se beneficiar e o esporte hoje realmente é o melhor caminho. Estamos apresentando o Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. A Pacaembo Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga. Um empreendimento planejado com casas térreas não diminadas de dois quartos e terrenos de 150 metros quadrados a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Música 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 Voltamos a apresentar o Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Olha, nós estamos aqui hoje no Programa Mulher com apoio cultural da Franciosa Imóveis. Nesse evento que você agrega essas mulheres bonitas, esses homens também que são lindos, que estão aqui presentes, as autoridades da nossa cidade. E fazer esse trabalho de brand com a marca Franciosa é muito importante também, né, prefeito? Com certeza. A Franciosa tem o respeito da nossa cidade, tem tradição na nossa cidade. Eu tenho muito carinho pela imobiliária, por todos os profissionais. Às vezes que a gente foi lá, fomos muito bem atendidos. Sou cliente dela, continuo sendo cliente, então a gente fica feliz porque num evento como esse tem a promoção de parceiros, de empresas da cidade. E a cidade está no vitrine para a região, atraindo pessoas de fora. É tão gostoso quando você encontra uma pessoa ou outra. A prefeita, como a cidade está gostosa, está bonita, está animada, tem festa, parece que tem mais festa do que antes. Eu falei, pois é, a gente gosta de festa, né? Você conseguiu atrair tudo isso? A gente está buscando tudo isso também, então isso é muito importante. E se não tem a parceria da prefeitura e a prefeitura não abraça a causa, também nada acontece. Fica mais difícil, né? A gente não quer dificultar a vida de ninguém, pelo contrário. A gente quer que Itapetininga se envolva bastante e que as pessoas se sintam acolhidas aqui e sendo uma cidade de vitrine para a região. Olha, e não estou jogando confete porque estou na frente dela, porque a prefeita é jornalista, nada disso. Mas você também vem trazendo muitos benefícios para Itapetininga, agora principalmente atraindo mais investimentos através do recapiamento da nossa cidade. A área central e também a área rural vai ser recapiada. Isso, a gente tem um trabalho agora de recapiamento na área central para justamente valorizar o comércio. O que a gente disse, é uma questão da... gira a economia, né? A atenção ao emprego, a gente tem buscado de várias formas. E fazer a revitalização do centro é o caminho disso também. É o nosso... Itapetininga é um centro de compras para a região, então a gente tem que deixar em ordem. Mas uma coisa, eu sempre digo o seguinte, uma coisa não elimina a outra. Então a gente tem o trabalho na zona rural e a gente vai levar também asfalto para... A gente já tem levado e vamos levar ainda mais asfalto para os bairros que não têm asfalto e o recato para a cidade toda. A Virgílio também vai ser recapiado? A Virgílio também vai ser recapiado. Francisco Vale, tudo? Todo o centro e depois a gente tem um outro programa que vai ser... Olha, eu digo para você a cobertura de 70% a 80% da cidade. Olha, que maravilha! E o povo agradece, a gente agradece. E eu quero também agora falar para você que esse evento agrega a família. Eu vi que hoje você está com o seu marido, com a sua filha, com toda a sua família participando do Beef Tour 2018. É tão bom, né? Ah, gostoso, né? Quem que não gosta de um churrasco, né? Uma bebidinha, uma cervejinha. Exatamente, eu estou na água só, né? Porque é melhor. E os compromissos não param. Melhor, melhor, evitar, né? Mas a gente está curtindo com a família, a minha filha está gostando, o meu marido também. Aí ele bebe e eu dirijo. Tem que dividir as funções, né? Hoje é o dia dele também, né? Tem que curtir um pouquinho. E a família é a essência, né, Jac? E também é isso que dá força para você estar firme e forte no dia a dia, né? Muito. E você sabe que minha filha é participativa, tem seis anos de idade. E ela, quando passa na rua, não pensa as pessoas que não são cobradas em casa. Mamãe, está faltando uma luz aqui. Está quebrada lá, olha o buraco. Ai, meu Deus, até você, Manu. Eu tenho fiscalizadores dentro de casa. Eu vou aproveitar a presença da prefeita aqui. Simone, vamos encerrar o programa com você diretamente do Beef Tour. E quero que você mande uma mensagem, porque hoje é o dia do advogado. Embora o programa passe depois, mas fica aqui registrada a sua mensagem. É um profissional que a gente precisa ter o nosso lado. Eu tenho os advogados que trabalham conosco, a gente reconhece o trabalho. A gente deseja que cada um, com a sua família, tenha sabedoria, tenha discernimento para fazer sempre o que é melhor. Defender as causas com a exatidão daquilo que é necessário. Trabalho com o transparente. Então, parabéns aos advogados. Um grande abraço. A gente depende de vocês. É muita coisa. Antes de assinar, eu chamo advogados. Não se faz nada sem um advogado. Não assino nada sem advogado. É muito bom. Então, parabéns a vocês que estudaram. Uma profissão tão linda e tão necessária para a gente. Que as famílias da Frente Liga sejam sempre abençoadas. É isso aí. Essas foram as palavras da nossa prefeita de Itapetininga, Simone Marqueto. O programa Mulher fica aqui, diretamente do Bif Tour 2018. Agora acompanhe um pouquinho mais as imagens com essas lindas mulheres que aqui estão. Com patrocinadores de peso como a Frigol e a Ambev, além de grandes parceiros de nossa cidade, o Bif Tour fechou com chave de ouro. Ao meio de eventos, tem prestígio, credibilidade e integridade. Parabéns pela magnitude e mostrar que juntos somos sempre mais. Afinal, os apaixonados por churrasco tiveram momentos peculiares ao lado de grandes churrasqueiros da gastronomia brasileira. Agora, que venha o Bif Tour 2019! Bif Tour 2019 Bif Tour 2019 Você assistiu o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento, construtora Paquembu.